Hoje eu vou vos apresentar 5 músicas gospel Atenção, estou a falar de música gospel angolana Que 90% dos angolanos amam ouvir Número 1 Número 2 E é número 3 Número 4 E para fechar Número 5 Controla O meu Deus acúiabuê O meu Deus acúniabuê O meu Deus acúiabuê A palavra acúiabuê Jesus acúiabuê O meu Deus acúiabuê Número 3 Uuuh, 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 uuuh